Oedo Latoso, vocês que estão aí na audiência, me ouvindo aí, telespectadores aí do meu canal, pessoal que me segue aí através da rede social. Sou o professor Algarcio Portela, o mestre Algo, professor de acordeon, hoje venho trabalhando com acordeon e hoje estou mostrando um violão aqui. Já trabalhei com violão também, no passado, e época de faculdade, na faculdade de arte de Paraná, lá tinha obrigação, fazia parte do currículo, inclusive, aulas de violão, onde a gente tinha que, realmente, para poder se formar, tinha que estudar o violão e fazer as provas de violão lá na faculdade de arte do Paraná. E lá eu aprendi um pouco de violão, não aperfeitei muito, mas faço a minha brincadeira. Então, está aqui, falando que isso aqui é um violão que está para repasse aqui da Portela Instrumentos Musicais, violão bacana, violão que está em perfeito estado, ele é um Rossini, Rossini clássico, modelo clássico aqui, então, é um violão ótimo, assim, para brincar, para se divertir, e eu vou mostrar aí para vocês, aí, para contemplar aí o pessoal que gosta aí de a música nativa aí do Rio Grande do Sul, de Aparício, Silva Rilo e José Bica, é uma música chamada, eles deram o nome, Cantiga de Rio e Rema, para remar lá, a canoa, o pessoal acho que conhece mais ou menos, aqui e aqui, né, vamos ver assim, é, a remada da canoa, Cantiga de Rio e Rema. É uma história do pescador, uma letra bonita, fala bacana e tal, vocês vão perceber, fazer aqui no tom de ré, de acordo com a minha voz, e é uma toadazinha, mais ou menos assim, Olha o dourado que bateu, nos pinheiros, Traz a canoa, aquele fundo, não dá pé, Olha o dourado que bateu, nos pinheiros, Traz a canoa, aquele fundo, não dá pé, Esta cantiga é muito antiga e muito amiga, E me acompanha, desde o dia em que nasci, É, vaca, a lua, quando eu saio, noite afora, Pescando estrelas, norua, e rio, e vincuí, Olha o dourado que bateu, nos pinheiros, Traz a canoa, aquele fundo, não dá pé, Olha o dourado que bateu, nos pinheiros, Traz a canoa, aquele fundo, não dá pé, Ela é de manseca, chueira, é do coaxia, Ela é pia, vela, é dourada, é surubi, Ela é o espanto do pia, que a vez primeira, Tirou das águas para o solo lambari, Olha o dourado que bateu, nos pinheiros, Traz a canoa, aquele fundo, não dá pé, Olha o dourado que bateu, nos pinheiros, Traz a canoa, aquele fundo, não dá pé, É o pão da mesa, para a fome de quem pesca, O fecharismo na aventura que há de estar, Na voz humilde de quem canta esta cantiga, Traz a canoa, aquele fundo, não dá pé, Olha o dourado que bateu, nos pinheiros, Traz a canoa, aquele fundo, não dá pé, Olha o dourado, olha o dourado, olha o dourado, Olha o dourado que bateu, nos pinheiros, Traz a canoa, aquele fundo, não dá pé, ら o dourado que bateu, nos pinheiros, Obrigado.